Muitas pessoas falaram, e agora, pronto, ganhei tudo que eu tentei perder, e agora ganhei tudo de novo e não sei o que fazer. Já tô com barriga, já ganhei um peizinho a mais, já subi na balança, o negócio tá ruim. E aí quem vai dar umas dicas pra gente é ela, nossa nutricionista Maraísa Cavalcante. Já tá aqui pra gente bater um papo, saber o que fazer, meu Deus. Porque olha, você que enfiou o pé na jaca, comeu tudo o que queria num dia só, porque tem gente que come assim, viu Maraísa, bom dia. Tudo num dia só, daqui a pouco quer voltar a ficar magra no outro dia, mulher. E é mágica, é? É verdade, bom dia Marília, bom dia a todos, realmente, né? Então passou o São João, agora todo mundo volta pro foco novamente. A ideia, a intenção é essa. Agora explica pra gente quais são os principais impactos desse excesso alimentar nas festividades unidas. Porque eu sei que tem gente que diz assim, poxa, hoje é São João, hoje pode, hoje eu vou comer minha canzica, minha pamonha, poxa, tô numa festa. Olha só o tanto de comida eu gosto, porque às vezes a mesa tá farta, né? E aí a gente come logo com os olhos, eita, eu vou comer esse, 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 sai vendo e quer comer de tudo. Tem gente que bota um pouquinho aqui, pega um prato, aí vai botando um pouquinho de cara, daqui a pouco o prato tá assim. Uma montanha, não igual a essa aqui, né minha gente? Mas enfim, e aí o que fazer, hein? É verdade, né? A festividade junina, ela é tradição. Então muitas pessoas não tem como fugir de não consumir um bolo de milho, uma canjica, uma pamonha, a gente entende que as pessoas gostam disso. O problema é o excesso, né? Então não é somente uma refeição muitas vezes, né? Se prolonga por mais dias e aquilo ali realmente pode trazer alguns impactos pro nosso corpo. E o que seria isso? Fora a ressaca do álcool, né? A gente também tem a ressaca da comida, né? Então o que é que pode acontecer no nosso corpo? A gente também pode ter enjoo, dor de cabeça, fadiga, cansaço. A gente fica mais inchada, né? Então a mulherada já percebe aquela barriguinha mais estufada muitas vezes, né? E gera muitos gados. E dependendo de como está a sua alimentação, se você vai se prolongar ainda mais, pode sim alterar suas taxas, a sua glicemia. Se você é um paciente diabético, né? O cuidado tem que ser redobrado. Então aí vai aumentar colesterol, obesidade, ganho de peso, né minha gente? Então aí você tem que se controlar. Bora lá. Qual é a primeira medida que a gente deve tomar, né? A primeira providência pra gente recuperar rapidinho esses quilinhos, né? Que a gente ganha um excessozinho, né? Que ganha aí após o São João. Primeiro ponto, sobrou, dor. Né minha gente? Dá pra ouvir. Exatamente. Não passa a semana, pelo amor de Deus, comendo canjica no café da manhã e no jantar. Porque tem gente que faz umas travessas, né amor? Então sobrou, dor. Ou pra alguém, amigo, até mesmo para as pessoas que não tiveram condições de participar desse momento, né? Pra que isso não... Faz um kit. Exatamente. E depois são os outros. Dá pra ouvir. Porque não dá pra congelar, né Marília? Não dá pra congelar uma canjica no pão da manhã. Quando descongelar vai perder toda a textura dela. Então sobrou, dor. Próximo ponto é você realmente voltar à sua rotina alimentar. Coloque frutas, verduras, alimentos leves nas suas refeições, né? Então no almoço, uma salada. Tem que ter uma salada, uma proteína mais magra. Essa semana, se você exagerou esse final de semana, procura consumir mais o peixe durante essa semana. Você vai perceber que você vai dar aquela secadinha. Então coloca os sucos, os sucos detox, os shots pela manhã. Alimentos leves, né? Exagerou no álcool, bastante hidratação. Água de coco vai ser muito, muito bom. É verdade, né gente? Tudo demais é veneno. Então quando forem consumir, tem que consumir com moderação. Pronto, esse final de semana de São João, eu não comi muita coisa. Engraçado, né? Você que fica querendo comer. Eu disse, pra que eu vou comer, assim, exageradamente, se eu tenho um ano todo? Se eu quiser comer canjiga pra manhã, outro dia, eu vou e corro, né? E aí eu não comi exagerado. Graças a Deus. Eu já perdi uns quilinhos, minha gente. Eu não queria, né? Voltar os meus quilos de volta. Mas aí a importância também, você falou da água de coco, né? De se hidratar nesse período. Porque é muito importante. Tem muita gente que bebe em excesso também, né? E além da bebida, a comida. Porque você também tem que jogar água pra dentro. Bastante água pra também dar uma secadinha, né? A quantidade, assim, de alimentos e bebidas que a pessoa ingere durante esse período é muito grande. Então é importante a hidratação. Com certeza. Como você falou, também tem os shots. Tem os sucos detox. Que também é importante. Que a pessoa possa estar tomando pra também se hidratar e tentar fazer uma desintoxicada, né? Exatamente. A água é justamente pra fazer essa limpeza no seu corpo, né? Pra eliminar as toxinas, pra até aliviar sintomas de dor de cabeça. Pra quem realmente ficou com a ressaca, realmente. Então a água é a base pra fazer essa limpeza do seu corpo. E a quantidade ideal de água, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35 a 40. Ou 40. Eu ainda aconselho a você multiplicar por 40. Principalmente se você exagerou. Daí você vai ver qual a sua quantidade de água que você precisa consumir durante o dia. Então nessa quantidade entra água, entra os chás, entra os sucos. Os chás também são interessantes, né? Pra quem tá de ressaca, né? Um chazinho de bordo, um chá de hortelã, um chá de erva doce. Todos esses ajudam, facilitam a nossa digestão. E também alivia esses desconfortos da ressaca. Aí tu falou do chá. E agora? O que tomar de chá também pra dar uma desintoxicada? Desintoxicada. Pra perder, né? Já que comeram muito em excesso, né? Eu não tô falando de mim não, viu? Que eu falo de mim não. Muito não. Me pôr, viu? Mas pra quem comeu muito em excesso, quer um chazinho. Um chazinho pra já dar aquela secadinha. Isso. De manhã você pode fazer o famoso chá verde, né? Que ele tem ação diurídica. Vai lhe dar mais disposição. Principalmente se estiver mais cansado, fadigado. Então ele vai lhe dar mais disposição. Tem também o chá de cavalinha, que ele também é diurético. Vai ajudar na sua disposição. Tem o chá de hibisco, né? Também é diurético. Então esses chás que são, que tem esse potencial diurético. Vão lhe ajudar a eliminar essas toxinas. E também tem o chá de... Do fígado, meu Deus. Agora eu esqueci. Que tem que ter esse chá. Alcachofra, lembrei. Alcachofra, né? Isso, o chá de alcachofra, ele vai ajudar no bom funcionamento do seu fígado. Então quem faz o detox do nosso corpo é o nosso fígado. Então a gente precisa dar a ele o suporte, né? Olha só, eu tomei um dia desse chá de cavalinha, só cavalinha. Gente, é bom demais. É bom, não é ruim. Engraçado. O detox, ele já é um chá mais, com gostinho mais forte, né? Mais amarguinho. Isso, justamente. Porque eu acho que tem umas misturas, né? De outras coisas. Então já é um pouco amargo. Mas o menino cavalinha, eu disse, olha, como ele é suave. E dá pra descer redondo demais. Ele dá pra tomar o dia todo se quiser. Agora lembrando que... Um ponto importante, Marília, eles são mais amargos. Porque os chás amargos, eles são bons para o fígado. Então quem é que faz o detox do nosso corpo? Quem que limpa você é o seu fígado. Então se você não tá com ele funcionando bem, se ele tá sofrendo, o seu corpo não vai se limpar. E você vai inflamar. E aí muitos outros sintomas, doenças, podem sim aparecer. Ora lá, o que é que a gente pode comer especificamente agora, depois do São João? Mais salada, peixe, você falou isso. Mas vamos falar então do que a gente deve evitar, né? E vamos evitar agora, já que exageramos. Vamos evitar comer o quê? Massas, doces, o que é que a gente pode evitar? Evita aqueles alimentos que são muito cheios de açúcar, né? Principalmente, porque já comeu bastante nesse período. Então evita esses alimentos, bolos, doces, né? Até mesmo a canjica, a pamonha, dá uma aliviada aí. Alimentos também que são muito gordurosos, pra você nesse momento, principalmente se teve um excesso durante esses dias, não é interessante pro seu corpo, pelo menos agora, porque vai demandar muita energia que talvez você não tenha. Então se for uma carne gordurosa, substitui por uma carne magra, por um peixe, alimentos que tem muitos condimentos, né? Às vezes a pessoa já está com azia, com refluxo, isso aí acaba piorando ainda mais. Então tem que comer bem leve. Maravilha, então tá aí, ó. Já deu a dica do que você tem que comer, coisas mais leves. Vai, olha, vai na salada. Proteína do ovo, o ovo também é muito bom, né? A gente pode estar comendo bastante ovo, que é sacia. Então você pode estar fazendo o quê? Pegando um peixinho, um salmão, sei lá, uns peixes aí, mulher. Qual é o mais leve? Tem o peixe serra também, que eu gosto. O cavalinho, ele é bom. A tilápia também. A tilápia também, né? Isso. Então pode variar um pouquinho o cardápio, tá? E o frango, pode comer frango. Sim, o frango. E o frango também, né? Uma coisa mais leve, eu acho, né? Sim, o frango a partir do peito tem menos gordura também. Agora no detox, o peixinho sempre vem. É melhor, né? É. Então o peixinho, vai pra, né? É mais leve, né? Ajuda você a emagrecer mais rápido. Agora você trouxe ali, o que você trouxe? Um suco? Isso. Bora ver aqui, vem cá. Bora mostrar aqui, gente, o que é que a Maraísa trouxe. O suco, eu tô vendo aqui que esse verdinho aqui é o verde, aquele verde? Esse é o tradicional, né? Que é o abacaxi com a couve. Esse eu coloquei o limão e bati. Somente isso, mas você pode acionar um gengibre, que aí vai potencializar a queima de gordura, não é verdade? A gente também quer isso aí nesse período. Então vai lhe hidratar, vai ajudar na sua imunidade e também vai ser muito bom pra o seu fígado funcionar bem. Esse aqui é o que, Maraísa? Esse aí, eu trouxe uma proposta, é tipo uma vitamina. É, eu tô vendo que ele é mais grossinho. É que ele é bem grossinho, ele ficou bem grossinho. Ele, eu sempre gosto de tomar, faz e toma. Sim. O que ele dá realmente é essa engrossada. Porque eu bati o mamão, mas você pode fazer com a banana. Sim. Às vezes, depois do excesso, a gente fica com o intestino mais preso. Tem gente que solta bastante, mas tem gente que fica mais preso. Tem mais preso, certo. Então faz o mamão com leite e eu coloquei o whey. Sim. Com sabor de baunilha, que eu gosto bastante. E aí, bati, que é pra dar aquela saciada, principalmente pela manhã, você tem uma boa foto de proteína. É bem interessante. Maravilha. E esse aqui? Esse aqui é um suco refrescante, antioxidante, que é bom na limpeza do seu corpo. Vale hidratar, porque ele é praticamente água, esse suco. Ele é com melancia, um pouquinho de abacaxi e limão. Mas você pode adicionar o gengibre, minha gente, em tudo, que ele vai ficar maravilhoso. E o hortelã também. O hortelã vai dar um óleo, dar um toque especial, principalmente nesse aqui, né? Isso. E esse suco aqui é bom. Pode fazer couve, abacaxi. Eu boto sempre couve, abacaxi e limão. Dou uma misturada. Eu gosto do azeidinho, né? Aí eu jogo limão. E eu coloco, sabe o que, Marília? Muitas vezes, água de coco. Ah, então fica uma delícia. Porque tanto vai lhe ajudar na hidratação, como não vai precisar você adoçar esse suco. Não, ele precisa a gente adoçar, né? Isso. Toma rapidinho, de tanto desse. Esse redondo, não é não? O interessante é você não adoçar e você não coar. Para ter todas as fibrazinhas das frutas, das folhas, né? Então ficaria bem legal. Ele fica muito gostoso. Então dificilmente com água de coco, você que tem um sabor, um paladar mais adocicado, você não gosta. Agora tem gente que diz assim, se coar, vai tirar um pouquinho do... Tira um pouquinho do que a gente está precisando, né? Para emagrecer, se eu coar, vai ficar mais fino, mas também vai descer melhor. Agora se eu deixar, acho que vai saciar mais, né? Porque ele tem as fibras e tudo mais. Sim, tem as fibras agora às vezes, sabe o que, Marília? Porque a pessoa não tem paciência de bater esse suco no liquidificador. Tem que deixar bater bastante. Tem que deixar bater, né? Aí no instante fica mais fino, né? Fica fininho, gente. E vai dar para tomar tranquilamente. Maravilha! Eita, arrasou, viu minha amiga? Obrigada por ser devido aqui participar do nosso programa, né? Trazer um pouquinho para a gente do que a gente pode fazer pós São João. Para retornar a nossa vida normal, viu minha gente? Porque assim, passa São João, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Chega no final do ano, quer correr atrás do prejuízo. Chega nas férias, quer correr atrás do prejuízo. Aí vem sempre uma festividade. Exato, aí vai perder o presente horário. Eu não sei qual é o período que a gente tem que perder, não. Acho que é todo dia, mas a gente tem que pensar em, ó, fazer tudo bem certinho para não estar com medo demais, viu? Bom demais, minha amiga. Obrigada. Eu que agradeço. Olha só, São João...